Pelo agir de Deus em nosso meio, né, irmão? Estamos muito alegres, irmão. Nessa madrugada estávamos aqui orando. Estou até sentindo falta do Sandro, né, irmão? O Sandro gritou com força nessa madrugada aqui comigo. E bota força nisso, né, irmão? Estávamos aqui orando. E esse mover aqui é resultado disso, né, irmão? Resultado de oração, de um propósito, de uma igreja unida, em uma só ligação, em um só propósito. E quem ganha com isso tudo é o reino. O reino de Deus é que ganha com esta qualidade, com esse esforço que a igreja está tendo, né, de sacrifício em prol do reino. Antes da benção apostólica, nós já temos uma alma para Jesus. Né? Isso é gratificante para nós, irmão. Porque eu creio que ainda esse ano, o que Deus fez e está fazendo, pode fazer na tua vida, na sua casa, na sua família. Ainda este ano, Deus pode salvar o seu filho, pode libertar o seu marido. Ainda este ano, Deus pode libertar a tua esposa, entrar com providência na causa. Ainda este ano, Deus pode fazer o impossível acontecer na tua vida. Ainda este ano, Deus pode fazer um reboliço acontecer na tua casa. Eu já quero liberar algo aqui que, ainda este ano, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Isso aqui não é um jargão, isso aqui não é coisa de um triunfalismo, não, irmão. Humano, não. Isso aqui é um recado de Deus para o teu coração. Ainda este ano, você vai ver grandes coisas acontecerem na tua casa e na tua família. E estamos mediante a um texto, irmão, em que o autor da epístola aos hebreus, no capítulo 11, ele intitula esse texto como a galeria dos heróis da fé, como nós conhecemos. E ele dá exemplos aqui no capítulo 11, de pessoas que lutaram bravamente e não venceram por causa da força do braço. Ele dá exemplos aqui de pessoas que guerrearam bravamente e não venceram aqui pela estratégia e habilidade dos seus armamentos. Ele dá exemplos aqui de pessoas que atravessaram guerras, que atravessaram momentos, que passaram por períodos tão tenebrosos, tão dificultosos, que no capítulo em que lemos, no verso 34, na parte B do versículo, o texto vai dizer que mesmo eles não tendo força, eles tiraram força do meio da sua fraqueza. Eles lutavam bravamente, foram perseguidos, foram mortos, e todos nós conhecemos a história da perseguição da igreja, isso aqui é notório para nós. Mas o que me chama a atenção dentro desse, desses versículos, desse capítulo de Hebreus, é que eles venceram pela fé. Eles venceram porque depositaram a fé genuína em um Deus. Um Deus que eles não viam, mas tinham certeza que existia. Um Deus que eles não contemplaram com os olhos, mas desfrutaram das maravilhas que aconteceram no seu meio. De um Deus que, mesmo ele não estando presente, fisicamente, mas eles creram que existia um Deus que mesmo, em meio a tanta dificuldade, poderia fazer daquele impossível tornar possível. Poderiam fazer daquelas guerras difíceis se tornar guerras alcançáveis. poderiam de no meio daquelas grandes tribulações, Dani, as coisas acontecerem. Isso aqui me chama a atenção que tudo isso é baseado por meio de um princípio que em princípio é esse, a fé. Eles escolhem crer num Deus invisível. E temos por base disso Abraão. Abraão creu e ele crendo em Deus. A Bíblia diz que isso foi lhe imputado por justiça porque ele creu pela fé, ele exerceu a fé, ele creu tanto em Deus que Deus aparece para ele em uma voz e diz Abraão sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu, Senhor, vou te mostrar. Isso aqui é lindo porque quem está falando com Abraão é um Deus que realiza. Quem está falando com Abraão é um Deus que faz as coisas acontecerem, mas Abraão não conhece Deus. Abraão nunca viu Deus. Abraão nunca ouviu a voz de Deus e como é que obedece a voz de Deus mesmo sem o conhecer? Isso aqui é fé. Como é que eu obedeço a uma ordenança sem eu conhecer quem está me dando a ordem? Isso aqui é fé. Isso aqui é crer. Isso aqui é depositar a fé em algo que eu não estou avistando. Que eu não sei quem é. Abraão podia dizer quem é que fala comigo? Eu não sei quem é o Senhor. Que voz é essa? Mas em momento algum você vê no texto Abraão questionar quem é que estava falando com ele. Mas Abraão obedece e obedecendo Deus cumpre as promessas na vida de Abraão e cumprindo as promessas na vida de Abraão o escritor aos Gálatas disse que o justo viverá da fé assim como viveu o nosso patriarca Abraão. isso me chama muita atenção irmão porque nós vivemos por essa fé e o que nós estamos notando nos dias de hoje não é a fé genuína que aconteceu nos dias posteriores em que os profetas lutaram através dessa fé que fé uma fé genuína uma fé verdadeira não uma fé fingida como o apóstolo Paulo fala para Timóteo sobre aqueles que estão desorganizando não é uma fé fingida que esses homens viveram não é uma fé fingida que esses homens atravessaram reinos atravessaram batalhas não é uma fé genuína nenhum Deus que eles não viam mas criam que ele existia isso aqui me chama atenção irmão porque olhando para os dias de hoje nós não vemos mais essa fé sendo manifesta em nosso meio nós não vemos mais as pessoas vindo para a igreja e trazendo a fé em Cristo Jesus irmão nós não vemos mais as pessoas vindo cultuar e vindo cultuar carregando a sua fé nós vemos pessoas carregando pensamentos totalmente ao contrário mas a fé não carrega mais se encosta em um pastor Eliseu algumas pessoas tem até a cara de pode falar hoje não vou na igreja não mas ora por mim mas tem a opção de vir mas não vem se encosta na fé dos outros mas pregador isso é errado não mas também não é o certo porque se você pode fazer e não faz a Bíblia diz que você está pecando se você pode vir e exercer a tua fé congregar com os irmãos num ambiente espiritual como esse exercitar a fé juntamente com nossos irmãos e não faz e hoje em dia nós não vemos as pessoas vindo adorar a Deus e trazer a tua fé porque existe um princípio irmão e o princípio é Deus só desce se ele vê fé ou você pensa que Deus desce num ambiente totalmente material como esse porque você botou uma beca maneira porque você penteou o teu cabelo e está muito lindo para Jesus você pensa que ele desce num ambiente como esse porque você tem uma conta no banco abastada você pensa que Deus desce num ambiente como esse pastor Lizeu porque nós somos aleluia prioridade demais não Deus desce num ambiente como esse porque ele olha do céu e ele enxerga a fé Jesus Cristo já disse isso porventura quando o filho do homem vier porventura quando o filho do homem vier achará fé na terra porque irmão nós não temos fé pelo aquilo que temos para oferecer nós temos fé porque nós viemos para ouvir a palavra e só se obtém fé através da palavra porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus se eu fosse você eu já estava dando glória porque Deus só desceu nesse meio nessa noite porque ele viu fé Deus só desceu aqui na decep nesse conto de segunda feira porque ele viu fé e se ele viu fé em um ou dois ou três isso não me interessa o que me interessa é que ele viu fé e se ele desceu aqui ele viu fé eu já estou sentindo Deus aqui irmão eu sou muito sensível é isso porque Deus só desce no nosso meio porque ele está contemplando fé em você fé em você fé em você fé em você ou você pensa que o amado que aceitou a Jesus aqui bem antes do apelo ser aceito ele veio aqui porque ele viu a oração do pastor ao se amar muito eloquente não ele viu aqui ele veio aqui porque ele viu fé 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 e eu estou tremendo a minha carne está tremendo e eu estou sentindo uma graça aqui para liberar para você eu quero liberar para você o seguinte isso aqui é uma pergunta você trouxe a fé ou você deixou ela em casa você trouxe a tua fé ou você deixou ela em casa deixa eu ver quem trouxe fé aqui deixa eu ver já levantou uma, duas, três olha lá deixa eu ver quem trouxe fé aqui nessa noite o varão só desce aqui porque ele contemplou fé fé em você deixa eu ver quem trouxe fé aqui nessa noite a fé é o que nos sintoniza com Deus irmão a fé é o firme fundamento daquilo que eu nem vi ainda mas eu sei que vai acontecer ou você pensa que esse projeto que está na tua mão é obra do acaso eu vou beber uma água que está entalando aqui irmão você pensa que esse projeto que você projetou na sala da tua casa e você falou com Deus Deus eu não tenho condições de fazer isso acontecer mas eu não tenho condições mas eu tenho fé isso aqui é lindo porque Deus está olhando de lá e está falando e está vendo meu Deus do céu um projeto grande como esse Deus está vendo que tu não tem condições mas ele olha além das condições que você tem o que você tem uma fé que vai além das suas condições a tua conta está zerada nem dinheiro debaixo do colchão você tem mais mas ele olha lá do céu e está olhando lá do céu e está falando pastor Lizeu é maluco eu posso usar o senhor com todo o respeito do mundo pastor Lizeu é muito doido irmão eu sou da DC sou a DC piano e o pastor aqui é muito transparente parece que eu estou vendo Deus falando assim pastor Lizeu é muito doido um aluguel de 8 mil quantas eu vou pagar é muita fé fazendo obra e vai realizar um congresso de nove dias conjecturando irmão eu não quero aqui faltar com respeito com meu Deus mas parece que eu vejo Deus falando Eliseu é doido mas Deus não olha para as impossibilidades do homem porque se Deus olhasse para as impossibilidades humanas ele nunca desceria na terra para agir como está agindo em nosso Deus eu quero liberar água aqui Gabriel ai Joma possibilidade nenhuma você tem para esse projeto que você projetou possibilidades possibilidades nenhuma você tem para chegar aonde os seus sonhos projetou para você chegar mas eu conheço um Deus que é grande que realiza sonhos e ainda realiza os projetos e ele está presente na Decep e está dizendo para você ainda esse ano ainda esse ano vai chegar a resposta para a tua casa eu já estou vendo pessoas aqui chorando na presença de Deus pastor Simão ainda esse ano pastor Flávio pastor Brão ainda esse ano Isaac ainda esse ano ainda esse ano Deus vai responder enquanto a hora de dezembro de 2021 não chegar Deus ainda vai responder essa oração que você fez com ele pela madrugada deixa eu ver quem crê nessa palavra deixa eu ver quem crê nessa palavra eu estou sentindo Deus aqui eu quero liberar eu quero falar para você se você quer libera um minuto um minuto um minuto um minuto eu não preciso de mais eu preciso só de um minuto um minuto um minuto só para quem foi oferecer algo para Deus aqui um minuto um minuto um minuto um minuto isso um minuto um minuto um minuto um minuto um minuto olha lá já tem gente entendendo aqui já tem jovens chorando aqui você vai concluir essa faculdade você vai concluir esse estágio você vai chegar aonde ninguém chegou por causa da tua fé deixa eu ver quem tem fé aqui deixa eu ver quem tem fé aqui deixa eu ver quem tem fé um minuto para quem vem para a Decep nesse segunda-feira pela fé venceram os reinos pela fé fecharam as bocas dos leões pela fé colocaram os inimigos em fuga mas o que me chama a atenção nesse texto é que pela fé tiraram força da fraqueza não sabe gostei não se promulsa não se andará não se andará não se andará estou sentindo o varão aqui deixa eu ver o clamor daqueles que manifestam a fé nessa segunda-feira deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver o clamor dos fracos que vieram entregar a fraqueza para Cristo nessa deixa eu ver 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 isso 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 entrega para Deus vai irmão isso entrega para Deus isso põe para fora vai irmão isso põe para fora porque você não tem força nenhuma mas tira a força da onde não tem para chegar nos objetivos que você tem que chegar e a fé era muito linda para me concluir porque nós precisamos guardar a fé e como nós guardamos a fé Vostão Marcelo dentro de uma caixinha de promessas em que nós tiramos um versículo que só contém promessas não nós guardamos a fé como Paulo ensinou para Timóteo 1 Timóteo 3,9 guardando o mistério da fé em uma consciência pura porque quem tem pensamentos malignos não guarda nada só guarda a fé quem tem uma mente pura porque quem vem para a igreja para criticar se fulano está se vestindo bem se ciclano está pregando bem se a oratória de fulano é boa se a voz de fulano é boa se ele cantou com melisma se ele pregou com eloquência isso aqui é mente de que não tem consciência pura porque quem tem consciência pura como diz o pastor Arraial ele vem para o puto e quebra o vaso ele não está preocupado com quem está do teu lado não está preocupado com a eloquência do pregador o que ele quer é receber ah irmão se você soubesse o poder que você tem dentro de você Jesus Cristo disse que se a nossa fé fosse como um grande mostarda nós teríamos o poder de dizer para a montanha se dispõe daqui para lá e o que me chama atenção é que a fé do cinturião é extraordinária para tocar porque o homem se apresenta para Jesus e diz mestre o meu criado está enfermo dentro de casa eu preciso somente que o senhor libere somente uma palavra só uma palavra já que a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra libera só uma palavra mestre e Jesus está 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 falando com o camarada com o centurião não vamos já não tocar não eu tenho muitos servos ao meu respeito se eu dizer para um vem para cá eles vão eu só preciso de uma palavra eu só preciso de uma palavra e o meu criado aonde ele estiver ele vai ser curado ai irmão ai irmão eu vou liberar isso aqui que é profético eu vou liberar isso aqui que é profético você que está me vendo nessa live eu vou aproveitar que está gravando você que está dentro da tua casa está enfermo eu quero profetizar que essa enfermidade vai cair para o terra agora na tua casa vai sair da tua vida agora se você tem fé para profetizar profetiza também que de repente você tem alguém dentro da tua casa enfermo de repente você tem alguém dentro da favela agora enchendo o nariz de cocaína enchendo a mente de tua conha envolvido na prostitução basta uma palavra 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 oh meu pai oh meu pai ai deixa eu ver quem crer aqui nessa palavra deixa eu ver quem crer aqui nessa palavra ai irmão tem um mistério aqui muito lindo bastou nas minhas condições eu nunca imaginaria que eu teria tudo que eu tenho há cinco anos eu dei a entrada em uma casa está ali a minha esposa que é prova nós temos a entrada eu não comprei a casa sozinho nós compramos junto e consertando o que eu estou falando aqui eu não comprei a casa a moça me ofereceu a casa pastor e ela chegou para mim e disse assim não precisa me dar entrada nenhuma não precisa pastora me dar entrada nenhuma entra na casa ajeita o que tem que ajeitar e entra mas antes disso pastor eu paguei três meses de alugar e não aguentei eu vivi um ano e meio na casa dos meus pais e não aguentei não porque os meus pais são chatos não meu pai me abraça até hoje e me chama de filho com todo amor e carinho é porque irmão quando a gente resolve se aliançar com alguém nós queremos por direito ter o que é nosso eu saia de fragoso com meus filhos eu estou pregando de fé eu saia de fragoso de bicicleta com a minha esposa íamos cultuar com todo amor e carinho saímos saímos altas horas do culto eu era auxiliar de trabalho fechávamos a igreja com todo amor e carinho voltava pra casa um ano e meio morando com meus pais eu saí da casa dos meus pais fui pro aluguel não aguentei pagar três meses do aluguel fui morar em um cômodo em um quarto em um quarto pra colocar cama guarda roupa berço de neném televisão eu não tenho vergonha de falar que eu fazia eu e minha esposa as nossas necessidades no perigo porque não tínhamos banheiro mas foi anos com fé e não foi de um dia pro outro que eu obtive tudo que eu tenho eu tive que pagar o preço o preço que os nossos pais na fé pagaram pra esse evangelho chegar até nós não se compara com o preço que eu tô pagando hoje a liberdade que eu tenho de adorar a liberdade que eu tenho de cultuar a liberdade que eu tenho de chegar a hora que eu quiser aqui dentro da igreja em um relógio de oração pra orar nos tempos antigos você não tinha essa liberdade oh irmão e ninguém dá valor a esse relógio de oração essa liberdade que o pastor propôs àqueles que não conseguem orar dentro de casa tem um varão de guerra aqui irmão o meu filho nasceu e quando completou dois anos ele tava trinta e nove graus de febre convulsionava eu nunca entendi o porquê meu filho convulsionava e até hoje eu não entendo porque não tem resultado dos exames não constatou nada nos exames ué mas meu filho convulsionava com trinta e oito trinta e nove graus de febre teve um um período que a minha mãe e a minha esposa ficou desesperada porque o meu filho deu uma preparada cardíaca e nós pensamos que nós iríamos perdê-lo mas tá aqui tem uma pessoa irmão eu não tenho nada contra quem não gosta de monte eu vivia num monte de raiz orando vivia num monte do azeite que hoje já não é mas não tem a qualidade de antigamente vivia num monte do coroca orando eu não buscava pra Deus me dar poder eu buscava pra Deus me dar resistência porque tem muita gente buscando por poder e se esquecendo que antes do poder tem que ter resistência pra resistir o poder que vai ser adquirido e pra mim isso é a área irmão o meu filho convulsionando nós batemos aquele que me fala a memória aquele ultrassonografia não é ressonância magnética coitado do meu filho entrou na ressonância com apenas 3 anos o médico fez os exames e nos exames não vem nada pastor como é que entende um negócio desse até que um dia irmão nós fizemos um propósito com Deus e mediante a esse propósito mediante a essa fé minha e da minha esposa meu filho tá aí a profeta de Deus tá curado nunca mais convulsionou pra honra e glória do nome santo do Senhor eu tô falando que você tem que ter fé mas você tem que entender que quando a tua fé não for movimentada pelo seu querer você tem que entender que existe o querer de Deus isso aqui é difícil pregar isso aqui é difícil falar pastor porque entender Deus é complicado entender a vontade de Deus é complicado irmão se perguntando Deus porque eu queria tanto mas o que que aconteceu é o querer de Deus você tem que entender o querer de Deus porque é bom ter fé é bom acreditar que as coisas vão acontecer mas é muito melhor saber se Deus aprova as nossas vontades porque Israel pediu um rei e o rei que Israel pediu não era de acordo com a sua vontade mas Deus deu e qual foi as consequências desobediência você tem que entender que os planos de Deus são maiores e melhores do que o nosso pastor a vontade de Deus são maiores e melhores do que as nossas e nós temos que se enquadrar dentro dessa vontade de Deus para que nós não possamos quebrar a cara e colocar a culpa no pastor colocar a culpa no líder colocar a culpa no irmão da consagração colocar a culpa até mesmo em Deus a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra e o salmista ele disse no salmo primeiro bem-aventurado o varão que não se contém no caminho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escanecedores antes antes tem o teu prazer na palavra na lei do senhor e na tua lei medita de dia e de noite pois será como árvore plantada junto a ribeiros isso aqui fala de semente isso aqui fala de plantio porque é como você quer colher se você não planta como você quer obter os melhores resultados que Deus tem pra você se você não planta nada diante do altar de Deus Deus disse pra Josué no capítulo 1 no versículo 8 Josué medita nessa lei se esforça Josué tem de bom ânimo eu quero vir aqui profetizar pra encerrar a minha participação pra você nessa noite tenha bom ânimo irmã tenha bom ânimo minha irmã não desanimes Deus proverá o cordeiro pro holocausto não perca a sua cabeça não se desespere diante dessa dificuldade Deus não perdeu o controle da tua situação ele tem o controle da tua vida ele tem o regimento da sua vida ele tem o regimento Felipe da sua vida ele tem o controle dessa situação pastor Eliseu nós não podemos nos desesperar nós não podemos perder a cabeça porque Deus está no controle de tudo Deus está no controle de tudo Deus está no controle de tudo mas você tem que depositar essa fé nele você tem que depositar essa fé nele porque Josué estava numa grande batalha e não tinha solução para aquela peleja de Josué não tinha mas ele tirou uma estratégia ele tirou uma estratégia de onde não tinha pastor Abraão e a estratégia foi sol se detenha a fé do homem foi tanta que ele mesmo não entendendo da lei da geografia ele só falou para sol para isso eu quero você para para eu poder ganhar essa batalha se detenha eu quero ganhar essa batalha ai irmão parece que eu estou vendo Deus lá dos altos céus olhando esse camarada e falando Jesus velho é maluco mas eu vou eu vou obedecer esse mandamento essa ordem sol fica quietinho ai e quando o sol para Josué vence a guerra se for preciso irmão para receberes a vitória então Deus muda o curso da história manda e para sol e lua mandar chuveiro ou detém a chuva faz milagres pelas mãos de um crente cheio da unção se for preciso Deus para a terra agora se for preciso O pastor Fábio Deus para a terra agora Só para entrar na tua causa Só para entrar E eu convido a você A inclinar a sua cabeça E depositar essa fé Vai Isso Eu sei que você tem fé guardada aí Eu sei, eu sei Eu sei que você tem fé depositada aí Isso Eu sei que Essa situação que você está atravessando Eu sei que Este momento que você está atravessando Eu sei que Essa circunstância que você está atravessando Está te impossibilitando De chegar nos lugares que você tem para chegar Mas eu convido a você a exercitar Essa fé que você tem dentro de você Aí agora 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 a fé A fé A fé move a mão de Deus Isso A fé vai fazer o impossível acontecer Nessa segunda-feira da resposta Que nada serve A fé A fé A fé A fé A fé Isso 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 Movimenta o trono de Deus Através da tua fé Faz o Espírito Santo Descer na casa Mais uma vez Através da tua fé Isso 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 A fé A fé Olha aqui Olha aqui Já tem gente movimentando aqui Já tem crente movimentando aqui Já tem crente exercitando a fé aqui Isso Isso Eu convido a você Fecha os teus olhos Isso Não fica observando o que vai acontecer no ambiente Isso Fecha os teus olhos e começa a exercitar a fé Que há dentro de você Que há dentro de você Dentro de você Existe algo poderoso Isso Isso Eu já estou vendo pessoas clamando aqui Eu já estou vendo pessoas orando aqui Eu já estou vendo isso Isso Não importa a maneira que você exercite a fé Mas exercite ela nessa noite Exercite ela nessa noite Vai 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 Eu vou te dar mais um minuto Pra você exercitar a tua fé Isso Vem pra fora Você tem que colocar pra fora Vem pra fora Através da fé Deus vai mover O impossível ao teu favor Através da fé Deus está visitando a tua casa nessa noite Através da fé Deus está crescendo naquela papelada Que estava arquivada Através da fé Deus está avendo porta Através da fé Deus está fechando sua cultura Através da fé Deus está dando o livramento Através da fé Deus está dando o Skype Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Um minuto Um minuto pra quem trouxe o fé pro Alercepo Um minuto pra quem trouxe o fé pro Alercepo Um minuto Isso 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 Aí Isso Isso Toma Toma Eu vou te dar um minuto pra você exercitar a fé Não se coma Condições você não pode chegar Falaram pra você Você não vai conseguir Mas se você exercitar a fé nessa noite Nesse culto da resposta Ah irmão Você vai ver amanhã O que Deus vai fazer Ao teu favor Quando você sair desse culto nessa noite Vai Isso Isso Não manassada Canto Não manassada Deus Eis aí a tua igreja Eis aí o teu povo Papai do céu Papai do céu Papai do céu Domenê Ressandaram Machanda Eis aí o teu filho Deus Que estão passando por este processo Ai Mas assim como Os nossos pais da fé tiraram força da fraqueza Esta mulher vai tirar força da onde não tem Porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza O nosso socorro bem presente nos momentos mais difíceis Deus Fortaleça a tua igreja agora neste momento de oração Fortaleça a tua igreja agora neste momento de oração Ai Esse homem não vai voltar para esse mundo de escuridão Essa mulher não vai voltar mais Para esse mundo de treva O teu poder vai se aperfeiçoar nessa fraqueza neste momento Deus e os seus servos não vão perder essa batalha Porque o Senhor vai esforçar os teus filhos nessa guerra Esforça a tua serva Deus enxuga dos olhos lágrima E garanta a vitória para os teus filhos nessa noite No nome de Jesus Chorando porque Se você tem um Deus De pé, de pé Que cuidar de você